Música Reforço os votos da Boa Noite. Vamos à atualidade desta edição do Jornal 10 de hoje. O Primeiro-Ministro da Cabo Verde, Luís Corraio Silva, realizou hoje um conjunto de visitas às várias empresas da cidade da Praia, enquadradas na primeira semana do setor privado em Cabo Verde. Conforme realçou, as metas de crescimento de emprego só podem ser atingidas com as empresas de rendimento favorável. Durante três dias, o Primeiro-Ministro de Cabo Verde realiza uma série de visitas a várias empresas na cidade da Praia, Sal e São Vicente, em setores transversais como indústrias, comércio e serviços, com realce para as áreas com potencialidades para exportação. Uma medida que o Luís Correio Silva acredita ser uma porta para futuros relacionamentos entre o governo e o setor privado. As metas de crescimento de emprego só podem ser atingidas com as empresas, com investimento, com um ambiente favorável para que as empresas desenvolvem o seu negócio, possam crescer ainda mais. E é essa função do governo que é não só legislar e criar condições, mas conhecer na prática como é que estas empresas estão a funcionar, que constrangimentos existem e oferecermos para uma boa parceria. Isto que nós temos estado a fazer, vamos continuar em relação ao Sal e a São Vicente e manter sempre aberta esta porta de relacionamento, particularmente através da Câmara do Comércio. Segundo o Primeiro-Ministro, neste momento estão a definir uma política industrial, já que é esta área que mais cria empregos no país e tem capacidade de responder às necessidades de exportação e expansão das mesmas. Nós estamos a definir neste momento uma política industrial para que possamos ir ao encontro das necessidades de desenvolvimento da indústria, porque a indústria é o dos setores que mais cria emprego, que mais contribui para o crescimento económico ainda, em Cabo Verde tem estado numa fase, diria não, diria embrionária, mas precisa de impulso. E aquilo que está para ser definido, não só em termos de instrumentos, pelo menos é criarmos as condições para conseguirmos dar respostas às necessidades de expansão das indústrias. A primeira semana do setor privado em Cabo Verde culminará com a realização da quarta reunião do Conselho Nacional de Desenvolvimento Empresarial, que terá lugar no dia 24 deste mês no Palácio do Governo. Um grupo de mais de 30 trabalhadores auxiliares do Hospital Regional Fogo Brava mostra estar indignado com a recente medida de cortar os serviços de velas que vinha fazendo durante o primeiro período do dia. É que, segundo o contexto, o Ministério das Finanças rejeitou o pagar-lhes por estes serviços, com exceção feita aos sábados, domingos e feriados. Segundo um jornal online da Praça, esta medida tem deixado os mais de 30 auxiliares de saúde daquele estabelecimento hospitalar descontentes, o que está a desmotivar o pessoal, pondo assim em causa o atendimento aos pacientes do mesmo estabelecimento. O grupo terá tomado conhecimento dessa decisão na última reunião que teve com a direção do hospital, mas o coletivo alega que desconhece qualquer documento oficial que informa sobre a medida em causa. Por isso, o coletivo dos 30 auxiliares de saúde diz ter ficado surpreendido com tal situação. Uma outra inquietação desses funcionários hospitalares tem a ver com o corte das refeições que eram atribuídas aos médicos que trabalham o regime de sobrecarga, informou a mesma fonte. Neste momento, o Hospital de São Francisco de Assis dispõe de 7 médicos, 22 enfermeiros e 30 auxiliares para mais de 60 doentes internados. A ministra da Educação, Família e Inclusão Social, Maritza Rosabal, desloca-se nesta terça-feira a Portugal a fim de participar de 20 a 21 do corrente mês numa conferência subordinada ao tema Cimeira Ministerial e Indústria de Alto Nível. Para além disso, terá encontros a fim de discutir as relações da cooperação bilateral entre os dois países. De acordo com o comunicado que a tiver teve acesso, a ministra da Educação, Maritza Rosabal, estará da visita a Portugal. Durante a visita, terá um encontro com o ministro da Educação, Tiago Fernandes, e o ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social de Portugal, José Vieira, para discutirem as relações da cooperação bilateral entre os dois países no domínio da educação, família e inclusão social. De 20 a 21 do corrente mês, a ministra irá participar numa conferência subordinada ao tema Cimeira Ministerial e Indústria de Alto Nível, nos Açores, a pedido do ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Manuela Heitor. Maritza Rosabal é acompanhada nesta deslocação pelo diretor do Ensino Superior, Aquilino Varela, pela reitora da Unicef, Judite Nascimento, a diretora-geral da Inclusão Social, Mónica Fortado, entre outras personalidades que também irão aproveitar para fazer encontros paralelos da pensão já ao longo da visita com algumas instituições portuguesas. A Câmara Municipal do Maio, a empresaria com a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio, acolhe-a nos próximos dias 21 e 22 de abril. Naquela ilha, a realização do que se convencionou o chamar de Encontro Estratégico, projetar o Maio para o futuro. Este Encontro Estratégico é co-presidido pelo Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, e conta com a participação de vários especialistas provenientes do Mindelo, Praia, Portugal e Irlanda. Uma oportunidade que, segundo uma nota, servirá para lançar um olhar sobre a Ilha do Maio e projetar o seu futuro. Os desafios do turismo numa ilha como o Maio, oportunidades de investimento no Maio, a cultura como fator de desenvolvimento e o futuro chama-se cooperação, são alguns dos painéis que constam do programa para este Encontro Estratégico. É de realizar que a Sociedade de Desenvolvimento Turístico das Ilhas de Boa Vista e Maio trata-se de uma sociedade anónima de capitais exclusivamente públicos que reúne como sócios o Estado de Cabo Verde e os munícipes da Boa Vista e do Maio com 51%, 35% e 14% do capital social, respectivamente. A Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago celebra amanhã o Dia Internacional de Sítios e Monumentos com diversas atividades. Este ano, a Câmara Municipal de Ribeira Grande de Santiago em parceria com a Fundação João Lopes comemora o Dia Internacional de Sítios e Monumentos com palestras sobre património e turismo e a importância da animação turística na divulgação do destino. Para além desta atividade, são feitas visitas a estudantes, neste caso do IC, no âmbito da parceria existente com a Escola do Ensino Básico de São João Batista. Acontece ainda a exibição de um documentário sobre a cidade velha. As atividades dão-se amanhã em que se comemora o Dia Internacional de Sítios e Monumentos. O Instituto Pedro Pires para a Liderança apresentou hoje na Cidade da Praia o programa do 4º Diálogo Estratégico sobre o tema Democracia e Imprensa Livre. Segundo os organizadores, o evento acontece no dia 6 de maio. O 4º Diálogo Estratégico do Instituto Pedro Pires, segundo Indira Pires, propõe debater especialistas e profissionais da área o poder e o papel influenciador dos meios da comunicação social, assim como os reflexos que essa influência poderá ter sobre a liberdade democrática. Neste sentido, segundo esta porta-voz, o Instituto espera que este debate permita abordar experiências adotadas em outras realidades e possa servir de exemplo ou inspiração para Cabo Verde. que essa influência poderá ter sobre a liberdade democrática. Ao aflorar estes e outros aspectos do debate sobre a interligação entre a democracia e a imprensa livre, o IPP pretende criar um espaço descomplexado e desapaixonado de troca de opiniões sobre os desafios e as oportunidades que a promoção de uma ligação virtuosa entre estes dois vetores poderá significar para a consolidação da democracia e para o desenvolvimento dos países e para o fortalecimento do exercício da cidadania, melhorando, em última instância, a qualidade de vida dos cidadãos. Espera-se ainda que este debate sobre a democracia e a imprensa livre permita abordar experiências adotadas em outras realidades e que possam, eventualmente, servir de exemplo e de inspiração ao caso Cabo Verdeano. Assim como nas anteriores edições do Diálogo Estratégico, o IPP almeja, essencialmente, promover um espaço de debate aberto e participado que possa contribuir para informar políticas públicas, mas também para influenciar comportamentos que confluam para que se atinja um desenvolvimento cada vez mais justo, solidário e responsável, verdadeiramente inclusivo e que represente oportunidade para todos. Conforme avança, este evento vai contar com quatro momentos. O primeiro será uma conferência motivacional e que tem como tema a liberdade de imprensa em contextos democráticos, proferido pelo ex-ministro das Relações Exteriores do Brasil, Celso Amorim. O segundo momento, que é o primeiro painel interativo, tem como tema liberdade de imprensa, regulação e responsabilização na era digital e da globalização. O terceiro momento aborda os médias perante os poderes políticos e econômicos entre a isenção e o espectro da manipulação. Por último, haverá uma conversa com o patrono do Instituto, Pedro Pires. Questionado se a situação atual que os jornalistas e o ministro que tutela a pasta da comunicação enfrentam, não tem influenciado na escolha do tema, esta responde. Acho que foi uma feliz coincidência, porque efetivamente nós pensamos nessa temática muito antes de ter acontecido esse, podemos dizer, esse conflito ou essa troca entre os jornalistas e o ministro que tutela a comunicação social. Só tenho a dizer que foi uma feliz ou infeliz coincidência, porque efetivamente nós já tínhamos pensado sobre essa temática. O diálogo estratégico deste ano acontece no dia 6 de maio, num dos hotéis da capital e a entrada é livre mediante uma inscrição. Opiniões fortes, a partir de agora vamos ao primeiro novo parecer desta semana. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na tiver. Senhoras e senhores, paz e bem. Sejam bem-vindos. Espero que tenham tido uma santa semana e uma semana santa e que tenham vivido na paz e no bem a Santa Páscoa do Senhor. Esta foi uma semana intensa. Recordo que aqui, na cidade da praia, aconteceu, terminou o AME e começou o Creole Jazz Festival. Ao que tudo indica, tudo correu a mil maravilhas. Haja música e haja música de qualidade. Cabo Verde, Cabo Verde, bem precisa, de conhecer música boa, música que mereça ser ouvida, disseminada, apreciada. Parabéns, portanto, aos organizadores, quer de Atlântica Musica Expo, quer os organizadores do Creole Jazz Festival. Foi, efetivamente, para além de santa, uma semana musical. E já dizia Cassiodoro, se nos comportarmos mal, Deus nos castiga, tirando-nos a música. É verdade, houve uma cidade efervescente de eventos de alta classe. Parece que nos comportamos bem. Parece. Mas eu pergunto, não se podia escolher uma outra data para o AME e para o Creole Jazz Festival que não coincidisse com a Semana Santa? O dia maior do Creole Jazz Festival não podia ser não numa Sexta-feira Santa? Parece que nos comportarmos bem e, portanto, Deus não nos vai tirar a música. Mas parece. Sim, é verdade. Admito. Nós vivemos num Estado laico e nos orgulhamos disto. Todos nós construímos, dia após dia, esta laicidade do Estado. É verdade. E há quem prefira mil vezes ir ouvir o Creole Jazz Festival do que ir a uma procissão do Senhor dos Passos ou coisa parecida. Há quem prefira efetivamente e efetivamente passar a noite a ouvir música, boa música, diga-se de passagem, do que estar numa igreja a rezar. Justo. Coisa justa. Legítima. Afinal, somos um Estado democrático e laico. Mas não é disto que se trata. Não se trata nem da laicidade nem da democracia. Nem, tampouco, trata-se de opção de escolha. A pluralidade das escolhas. É que um evento do tipo merece uma outra data que não coincida necessariamente com a maior festa dos cristãos, num país em que a grande maioria se declara cristã. Digo bem, cristã. Ora, portanto, fez bem o Senhor Cardeal em lamentar, já que não podia fazer outra coisa, em lamentar que a data fosse escolhida tendo em conta a Semana Santa. É certo que não digo, nem o Cardeal disse, nem ninguém dirá, que foi feito de má fé. Longe disso. São homens e mulheres de bem. Mas, próxima vez, recomendamos que se pegue num calendário e se analise quando é que cai a Semana Santa. Não é de má fé, mas é de muito mau senso. Não existe bom senso em fazer coincidir um festival do tipo de boa música com numa sexta-feira santa. É verdade. Por aí, por Santantão, aqui mesmo, nas Ilhas do Sul, têm surgido festivais da Páscoa, coisa fora de contexto, absolutamente. Mas não é disto que se trata e quero expressar-me bem. É que sexta-feira santa, a morte de Jesus na cruz tem um significado que vai para além do significado. É verdade. Têm-se popularizado festivais de Páscoa. Em Santantão, mesmo aqui nas Ilhas do Sul, têm-se popularizado festivais da Páscoa. Mas, efetivamente, sexta-feira santa, a morte de Jesus na cruz não é um evento ou acontecimento que tem a ver só com os cristãos ou ainda só com os católicos. É um evento que tem a ver com todas as sociedades, com todos os homens de todos os tempos. Não há símbolo maior. Não há símbolo maior que desmistifique a violência mais do que a cruz. A cruz é desmistificadora da violência. A cruz nos chama a atenção de quanto somos capazes da violência e de onde, até onde pode levar-nos a violência. Portanto, uma sociedade democrática, pacífica, que se quer democrática e pacífica, não pode passar em branco a sexta-feira santa, como se fosse uma sexta-feira qualquer. Não. E não se trata de uma questão ainda de fé. Trata-se de uma questão de bom senso, da construção de uma sociedade pacífica que nós queremos numa sociedade e numa cidade como a nossa, onde a violência agraça. Parar e pensar na injustiça, na violência, na barbaridade que se cometeu com o homem de Nazaré é parar e pensar onde nós também somos capazes de ir. Até onde somos capazes de ir. Portanto, a cruz desmistifica-nos e faz-nos pensar o quanto é necessário estarmos atentos às nossas violências. O processo que levou a que Jesus de Nazaré fosse crucificado tem como base um dado muito simples. Aquilo que São Pedro resume dizendo passou fazendo o bem. Portanto, a sexta-feira santa, ela devia para os crentes e não crentes significar um dia do nosso compromisso e da nossa adesão à paz. O nosso compromisso e a nossa adesão à não injustiça. a sexta-feira santa desmascara efetivamente toda a violência intra-humana. E nós celebramos esta sexta-feira santa em particular deste ano 2017 avoltos todos nós, homens de boa vontade, homens construtores da paz, passámos-la, dizia, avoltos na incerteza. Na incerteza de que podemos a qualquer momento entrar num clima de guerra que não sabemos até onde nos pode levar. É por esta razão, é por este motivo, para além do motivo religioso, mas por este motivo de adesão à paz, por este significado de desmistificação da violência e da injustiça da sexta-feira santa, que eu achei de muito mau gosto a escolha desta data eu recomendo aos intervinientes que da próxima que para 2017 peguem na mão um calendário religioso percebam a data exata da Pásco e colocam um festival um bom festival diga-se de passagem numa outra data tanto o festival merece como nós os crentes que formamos a maioria mas mais ainda nós os homens da boa vontade que formamos a grandíssima maioria merecemos viver em paz quer o Creole Jazz Festival quer a nossa Semana Santa e a sexta-feira em particular e aqui não interessa se a bilheteira rendeu ou não rendeu se sempre houve plateia cheia ou menos não é disto que se trata nem se trata da má ou boa fé das pessoas trata-se de uma negligência que devemos corrigir no próximo ano na próxima edição escolhi este tema para esta reflexão para nós todos refletirmos e evitarmos que à medida que Cabo Verde desenvolve à medida que nos tornamos e nos consciencializarmos de sermos um Estado um Estado laico e democrático evitemos a superficialização dos conceitos e conteúdos evitemos outro sim a mediocrização dos processos e evitemos também o reducionismo reducionismo cultural sejamos homens e mulheres da paz e este o convite da sexta-feira santa nunca mais a violência nunca mais a injustiça o indifeso o inocente deve ser sempre protegido mormente num país laico e num país democrático continuemos a comportar-nos bem que a música não nos faltará corações ao alto paz e bem opiniões fortes o elenco semanal a não que a que a uma i v Legenda por Sônia Ruberti